Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um capítulo desse livro que chama-se A Transparência na Gestão Pública. Página 68, livro Liderança Ética e Servidora, escrito logo depois que a gente terminou a experiência ali como reitor pró-tempore do Paraná. Eu havia acumulado então essa experiência de três vezes reitor pró-tempore, e aí a gente fez algumas reflexões que vieram para esse livro. Aprendi muito cedo ali como diretor do Campo São José, no ano 2003, há mais de 20 anos. Depois de um ano de gestão, começamos a assumir o dia 13 de fevereiro de 2003. Lá no final de 2003 a gente fez uma conversa com 50 lideranças do campus. O campus tem mais ou menos 160 servidores, eu selecionei 50 pessoas que eram formadoras de opinião e lideranças. informais no campus, vamos dizer assim. E eu fiz a seguinte pergunta, me diga três ações que vocês acham que estão dando certo da nossa gestão, três questões que precisam ser melhoradas e apresente sugestões. Vocês não vão acreditar, mas a gente fez muita obra naquele ano, mas o que mais foi valorizado foi a transparência, foi o fato das pessoas saberem o que estava acontecendo. A gente tinha várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, terminava o colegiado do campus, meia hora depois todo mundo tinha no seu e-mail um extrato, um resumo das deliberações. Mantínhamos os murais bem organizados, tínhamos um painel eletrônico passando informações dos eventos que aconteciam, eu me enviava os informes à comunidade a cada 15 dias e estava sempre presente ali na sala de professores. Com tudo isso, a gente melhorou bastante o processo de transparência. Além disso, produzimos também um caderno de indicadores com todos os dados de gasto da instituição, água, luz, papel, todas as compras realizadas. Esse foi o maior legado daquele ano. Daí eu aprendi como é importante a transparência, é essencial, é como o sol que purifica. E levei essa experiência com o reitor também, com o pro-reitor, tanto que a gente criou o blog diário do reitor no IFSC, o blog diário do reitor no Farroupilha e o blog diário do reitor no Paraná, que foi aí aproveitado por vários outros reitores Brasil afora para melhorar a comunicação. Valeu? É isso. Transparência é como o sol que purifica. Fique bem. Valeu, pessoal. Transparência é como o sol.